Então vamos aqui em novo, dois cliques em peça, orientação de vista, isométrica, vou pegar aqui o plano direito, vou selecionar ele e vou vir em esboço. Vou pegar aqui a ferramenta linha, na origem aqui eu vou dar um clique aqui, outro aqui, outro aqui e vou pressionar ESC. Deixei essa peça aqui aberta. Bom, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver qual é o comprimento aqui. Aqui ó, 450, aqui ela tem 10 de altura e aqui tem 15. Então vamos lá, esboço, dimensão inteligente, essa linha aqui tem 450. Essa linha aqui tem 15. Vou vir aqui em linha novamente, na origem aqui vou dar um clique aqui, outro aqui, vou pressionar ESC. Dimensão inteligente, vou pôr aqui 10. Então ó, vou deixar assim pra ficar fácil a gente enxergar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa linha, esse círculo aqui. Fazer os círculos que é mais fácil antes. Então daqui até aqui. Ele tá alinhado, estão vendo? O Z não tem Z, é zero. Então ele tá alinhado, então é 214.39. E o diâmetro é 69. Então esboço, pegar a ferramenta linha, linha de centro, vou dar um clique aqui, um aqui, outro aqui eu pressiono ESC. Vou pegar a ferramenta círculo, nessa extremidade aqui vou dar um clique aqui, outro aqui eu pressiono ESC, dimensão inteligente. O diâmetro aqui é 69. E aqui a altura era 214.39. Perfeito. Deixa eu só me certificar se era isso mesmo. Daqui e aqui, 214.39. Perfeito. E agora esse aqui, o diâmetro é 31. Ele tá 54.6. Tá, vamos por partes aqui, 54.6. Vamos aqui, esboço, pegar a ferramenta linha, linha de centro. Eu vou fazer assim, eu vou dar um clique aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui eu pressiono ESC. Dimensão inteligente, essa aqui, ele tem 54.6. 54.6, não, 54.6 é a altura. É 69.86. 69.86. Essa aqui, ó, tem 69.86. 69.86. 69.86. E aqui tem 54.6, ó. Então, esboço, dimensão inteligente, essa aqui tem 54.6. E agora eu venho aqui em círculo, ó. Vou dar um clique aqui, outro aqui, eu pressiono ESC. O diâmetro aqui é 31. Então, esboço, dimensão inteligente, 31. Bom, agora o que que eu vou fazer, ó? Eu vou ver aqui, ele tem outro círculo aqui, ó, que ele é concêntrico com esse aqui, ó. Então, o raio dele é 50. Então, eu venho aqui, esboço, pegar a ferramenta círculo. No centro aqui, eu vou dar um clique aqui, outro aqui, eu pressiono ESC. Dimensão inteligente. Se o raio é 50, o diâmetro é 100. Então, eu vou colocar aqui 100, ó. E agora esse aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá centralizado com esse aqui, ó. Tá centralizado. E o diâmetro dele é, o raio dele é 40. Então, tem outro aqui, ó. Então, esboço, pegar a ferramenta círculo, ó. Vou dar um clique aqui, outro aqui, eu pressiono ESC. Se o raio é 40, o diâmetro é 80. Então, eu vou colocar aqui 80. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer é esse cara aqui de cima, ó. O raio dele é 151.5. Então, o que eu vou fazer? Eu virei em esboço, pegar a ferramenta aqui, ó. Arco de três pontos. Aqui, ó. Arco de três pontos. Então, eu vou dar um clique aqui, ó. E outro aqui. E outro aqui, ó. E vou pressionar ESC. Agora, eu vou pressionar CTRL, manter CTRL, pressionado, selecionar essa linha aqui, esse arco. Esse aqui, com CTRL, pressionado, seleciono os dois. Vou colocar tangente, ó. Ok. E qual é o raio mesmo? Acho que era 151.5. Então, vamos ver se é isso aí. 151.5. Então, esboço, dimensão inteligente. Aqui, ó. 151.5. Vou pressionar ESC. Vou vir aqui, ó. Aparar entidades. Vou selecionar essa linha aqui e vou dar OK. Perfeito. E agora, eu vou lá novamente. E aqui tem outro, ó. Outro arco aqui, ó. Que liga os dois. Qual é o raio? 150. E aí, eu pego aqui, ó. Em esboço, vou pegar arco de três pontos. Um clique aqui, outro aqui, outro aqui. Vou pressionar ESC. Agora, eu vou pressionar CTRL, manter contra, opcionado. Selecionar esse arco, esse círculo. Vou colocar tangente. Vou pressionar CTRL, manter contra, opcionado. Selecionar esse arco, esse círculo. Vou colocar tangente. OK. Dimensão inteligente. Vou pôr aqui, 150. E vou pressionar ESC. Aparar entidades, vou selecionar aqui, ó. Parar aqui. E aqui, eu vou pressionar ESC. E agora, eu pego o arco de três pontos novamente. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. E outro aqui, vou pressionar ESC. Agora, eu vou pressionar CTRL, manter contra, opcionado. Selecionar esse arco, esse círculo. E vou colocar tangente, ó. OK. E agora, eu venho aqui e vou ver qual é esse raio aqui, ó. O raio aqui é de 700. Então, eu venho aqui, esboço. Dimensão inteligente. Raio de 700. E vou pressionar ESC. Aparar entidades. Selecionar aqui. E agora, eu vou cortar aqui também, ó. Esse aqui. Esse aqui. E agora, esse e esse, ó. E vou dar OK. Pronto. Tá pronta a nossa peça. Ficou um pouco poluída aqui. Mas dá pra vocês enxergarem aí. Ó. Tá aí a nossa peça. Então, o que eu vou fazer agora? Vou ver a espessura dela. 7,94 milímetros. É uma chapa de 5 barra 16 polegadas. Então, eu venho aqui em chapa metálica. Flange, base e aba. A espessura aqui, eu vou colocar 7,94. E vou dar Enter. OK. Botão direito em material. A ISO 1020. Botão direito em peça 3. Colar aparência. Então, orientação de vista. Isométrica. E pronto, pessoal. Tá aqui, ó. Tchau. Tchau. O que é isso?